Senhor Leonardo, telefone pro senhor na linha 2. Ah, não, 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 meu amor, não atende agora. Atende mais tarde, por favor. Não, Alice, pode ser negócio. Se ligaram pra cá, pode ser negócio. Só um minuto. Tá bom. Ótimo. Ô, dona nervosa, diz quem é? Dona Olivia. Ah, Olivia? É aquela Olivia do shopping? É, Alice. É a Olivia do shopping. Deixa que eu atendo pra você. Não, peraí, peraí, Alice. Eu atendo. Pode ser alguma coisa em relação ao Francisco. E o que que eu digo? Só um minuto, só um minuto, dona nervosa. Como assim? Pode ser alguma coisa do Francisco? Meu Deus do céu, a vó dele estava aqui agora. Se fosse alguma coisa que o Francisco ela saberia, ou ela ligaria? Por que que tem que ser a sua Olivia, hein? Alice, você tá me deixando tanto. Tá, eu vou atender. Pode passar, dona nervosa. Só quero ver. Alô, Olivia? Oi. É, eu preferi ligar pro escritório porque... você podia não me atender se você quisesse. Não, imagina. Jamais eu ia fazer uma coisa dessas. É... É... Você tá ocupada? Não, 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 não. Pode falar. Não, é... Nem é nada de importante. Eu... Eu fiquei pensando no que a gente conversou. De sairmos nós dois. E eu com o Guilherme e você com o Francisco. Aí, de repente, me deu... Me deu vontade de ligar. E saber quando é que a gente vai fazer isso. Olha, Olivia, eu gosto muito da ideia. Viu? Eu vou te ligar e aí a gente marca, tá certo? Tá. Então tá. Ótimo. E você tá bom? Eu também. Eu tô muito bem. E você, como é que você tá? Eu tô... Tô ótima também. Então... Então eu vou ficar esperando você me ligar. Tá? Tchau. Tá certo. Tchau. Um beijo. Outro. Que conversinha foi essa, Léo? Conversinha? A Olivia me ligou pra saber se tava tudo bem. Qual é a ideia que você adora? Que você vai ligar pra ela e pra combinar o quê? Isso é o quê? É o interrogatório policial agora? Ainda não, mas pode ficar. Fala. Eu tô esperando, meu Deus. É o seguinte, Alice. Da última vez que nos vimos... Quando? Da última vez que nos vimos... Quando foi? Você vai me deixar falar? Meu Deus, fala! É uma pergunta tão simples. Quando foi? Eu não lembro qual foi a última vez que nos vimos. Nós falamos de filhos. A Olivia tem um filho da idade do Francisco. Ah, jura? Que legal, né? Então eles vão ser o quê? Amiguinhos? É isso? Vai debochar? Vai ficar debochando e a gente já para de conversar agora. Já tão discutindo? Tá, fala. Ah, ela tem um filho do tamanho do Francisco e... E aí que um dia conversamos da possibilidade de juntarmos as crianças pra brincar, pra se divertir. Qual o problema? Nossa! Eu não quero perder esse encontro, Léo, por nada nessa vida, sabia? Olha aqui, Alice. O almoço já acabou. Você já me ocupou o dia inteiro, não me deixando trabalhar. Pega sua bolsa, vai pra casa. Ou então vai pra um shopping fazer compras, que é o que você gosta de fazer. Natal tá aí, ó. Você vai se divertir bastante. Estávamos tão bem, meu amor. Só foi essa mulherzinha aí ligar pra você virar uma onça comigo, é? Não, não foi isso não. É porque você não sabe ouvir e interpreta tudo de maneira maliciosa, Alice. Eu sinto o cheiro, Léo. Então tapa o nariz se for desagradável. Alice, me deixa trabalhar, por favor. Não, não, não sai assim, Alice. Não sai assim. Calma, Léo. Calma você também. Será possível, não é? Não pode ter uma trégua? Faça um pacto, já que o final do ano tá chegando. Combinem, combinem. Briga só o ano que vem. Olha que maravilha, hein? Pelo menos vamos garantir a paz durante as festas. Tudo bem. Paz. Mas não pense que eu sou bobinha, não, tá? Eu tô de olhos e ouvidos bem abertos. Alice, vai pra casa. Então vai pro shopping. Vai, a conversa acabou, mas deixa eu trabalhar. Tudo bem, Léo. Eu vou seguir os seus conselhos. Eu vou fazer compras. Tchau. Tchau. Tchau, saudaria. Tchau, Alice. Que saco. Você sabe... Você sabe como ela é, porque ele atendeu o telefone. Saudanha, eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer por causa da Alice. Não vou mesmo. Hã. Tchau, tchau.